Senhoras e senhores, é oficial, se você tá vendo esse vídeo é porque eu estou ao vivo agora na twitch.tv barra patife, única rede, única plataforma, único tudo que eu tenho que eu sou patife de verdade. twitch.tv barra patife, eu estou ao vivo agora e eu vim aqui pra falar que hoje vai ter sorteio incrível, a gente vai ter gift card headset gamer, tá? Então vai lá assistir, além de keys de code e eu vou sortear subs também, subs pagos, mas ó, pra você que não tem conta na Twitch ainda, dá tempo de você entrar, criar a sua conta, eu vou aqui só colocar a tela pra vocês verem como que tá aqui, é um pouco do que eu preparei hoje pra live, então aqui você tem o subtrain, os subs do dia, aqui os subs totais, né, então os subs que o canal já tem, você clica, entrando na Twitch aqui, né, você vai ter o botão de sub, que é esse que tem a estrelinha, tá? Então esse é o botão pra quem quiser de fato fazer um sub pago, me apoiar, eu conto muito com o apoio de vocês, vai ter sorteio exclusivo, grupo no Discord, a gente vai fazer um trampo da hora com o sub dessa vez, e do lado tem o botão seguir, que é o coraçãozinho, esse eu conto muito com vocês também, porque esse aqui é o que notifica quando eu estiver em live, então entrou na Twitch, clica ali em seguir pra você acompanhar as minhas lives, pra saber sempre que eu estiver online, obviamente que é de graça, né, o sub é pago, mas o seguir é de graça, os nomes se confundem um pouco, mas eu já tô aqui no chat com o pessoal, trocando uma ideia, mesmo antes da live, a Twitch tá sempre com o chat aberto, então você pode entrar a qualquer momento, ver se tem gente online pra trocar uma ideia, aqui embaixo tem os links, tem o nosso Discord, tem tudo aqui pra você saber, os emoticons, tudo, mano, tá tudo aqui, bem explicadinho, bem arrumadinho, e manos, é isso, agora, o link tá no topo da descrição, eu já, se você tá vendo esse vídeo, é porque eu estou ao vivo já, tá, então clica no link tá no topo da descrição, e vem assistir minha live, porque hoje é o começo, que eu espero que seja de uma era, por muito tempo eu quero fazer aqui, porque é aqui que eu sempre me sinto feliz, qualquer plataforma que eu mais me sinto feliz em todos os oito anos, tá botando, tem um valor, mano, absurdo, velho, espero vocês, tá bom, tô muito empolgado, mano, link no topo da descrição, vem que o bagulho vai ser louco, é nóis, twitch.tv barrapatife, e tchau. Tchau.